Agora, turminha, a nossa aulinha de alfabetização de terça-feira, né? Nós estamos trabalhando o nosso número 4, olha ele aí, turminha, nós temos 4 maçãzinhas e olha as mãozinhas com os números, com os dedinhos, 1, 2, 3, 4 dedinhos, nosso número 4. Agora, turminha, a nossa aulinha de alfabetização de terça-feira, ó, turminha, a tia fez aqui o número 4. O número 4, ele parece uma cadeirinha, tá vendo? Ele começa assim, ó, pauzinho desce, pauzinho deitado, pauzinho em pé reto, tá vendo as setinhas? Agora a tia vai pegar o giz e vai passar por cima do nosso número 4, tá bom? Ó, pauzinho desce, pauzinho deitado, pauzinho reto, tá vendo? Vamos representar o nosso número 4, ó, olha aqui, a gente já vai colocar, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui a gente tem 4 pauzinhos, tá vendo, turminha? E eu trouxe aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, ó, turminha, 4 tampinhas, tá vendo? 4 tampinhas verde, representando o nosso número 4. Como é que faz com a mãozinha? Ó, a gente vai só tirar o indicador, o restante fica, tá bom? 4 dedinhos na mãozinha, tá bom? 1, 2, 3, 4, 4 dedinhos, número 4, tá bom? Agora nós vamos fazer a nossa atividade no caderno. Vou ler o enunciado, ó, meus pequeninos. Vamos pintar com a giz de cera verde o número 4 e, em seguida, pinte as maçãs com a giz de cera vermelha. Então, aqui nós vamos pintar com giz de cera verde o número 4. Vocês podem pintar a mãozinha da cor que vocês quiserem. Tem quantos dedinhos aqui? 1, 2, 3, 4 dedinhos, número 4. Quantas maçãzinhas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. E vamos pintar as maçãzinhas com a giz de cera vermelha. A tia vai dar um tempinho, eu vou fazer aqui e vocês façam aí, tá bom? Olha aí, ó, turminha, tá vendo? A tia pintou a mãozinha com 4 dedinhos, número 4, de amarelo. Pintei o número 4 com giz de cera verde e pintei quantas maçãzinhas? 1, 2, 3, 4 maçãzinhas. Agora a tia vai fazer de novo a escrita do número 4, tá bom? Ó, pauzinho desce, pauzinho deitado, pauzinho em pé, nosso número 4, tá bom? Agora nós vamos para a nossa apostila na página 45, turminha. Agora, turminha, a nossa apostila na página 45, ó, vamos pintar o número 4 com giz de cera azul e depois vamos pintar os aviãozinhos com giz de cera verde e amarelo. Olha o número 4 aqui, ó, vou passar o dedinho, ó, tem a setinha indicando, ó, número 4, setinha descendo, pauzinho descendo. Virou, setinha, ó, pauzinho descendo. Olha a nossa mãozinha aqui com o número 4, 1, 2, 3, 4. Quantos aviãozinhos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. 4 aviãozinhos, né, turminha? 4 aviãozinhos. Agora, turminha, a tia vai dar um intervalo, tá bom? Vou dar um intervalo, eu faço aqui e vocês façam aí, tá bom? Página 45. Olha aqui, ó, turminha, a tia pintou o número 4 com giz de cera azul, pintei a mãozinha com os 4 dedinhos, 1, 2, 3, 4. E pintei os aviãozinhos também, ó, 1, 2, 3, 4. 4 aviãozinhos. Agora, vamos fazer a escrita novamente do número 4, ó, pauzinho desce, pauzinho deitado, pauzinho em pé. Olha o nosso número 4, tá vendo, turminha? Agora, turminha, a tia vai finalizar aqui a nossa aulinha, tá bom? Vamos participar, tá bom, meus pequeninos? Beijos!